A Lei 14.058, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, define as regras para os bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho em razão da pandemia da Covid-19. A norma teve origem na medida provisória 959 deste ano, aprovada pelo Senado em agosto. A lei permite ao governo federal contratar, sem licitação, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para repassar os recursos aos bancos em que os trabalhadores possuem conta. Segundo o texto, se essas instituições financeiras tiverem de depositar os benefícios em uma conta digital de poupança, poupança social, seus titulares terão 180 dias para movimentar o dinheiro antes que ele retorne à União. Para que ocorra o depósito, a conta deverá ser do tipo poupança ou conta corrente, segundo dados repassados pelo empregador por meio de autorização do trabalhador. Fica proibido o depósito em conta salário. Se o trabalhador não tiver indicado uma conta, ou se por algum motivo o depósito voltar, os bancos federais poderão usar outra conta poupança a qual terão acesso por meio do cruzamento de dados. Reportagem Janarida Macena.